Olá minha gente, bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim. Quarta-feira, meio da semana já, estamos iniciando mais uma edição do SCC Meio Dia, as notícias de todo o estado, Marister. Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia para todo mundo que está em casa. O SCC Meio Dia está só começando, a gente fica junto até 1h15 da tarde. Desejando para você uma ótima tarde de quarta-feira e vamos às notícias de hoje. Presta atenção no golpe novo, golpe da rede social. Você conhece? Golpistas imitam os perfis do Instagram para aplicar fraudes. Eu vou trazer todos os detalhes e o alerta para você na reportagem de Paulo Henrique. Feirão, limpa nome! Oh, que coisa boa! Começar 2022 com o nome limpo. Atenção, grande Florianópolis. Tem feirão acontecendo, o Procon organizando e eu mostro para você qual a cidade já, já. E hoje é dia de SCC Esporte. Nós vamos conferir os gols da Champions League, Real Madrid e Inter de Milão. Tudo sobre esse jogaço que foi transmitido aqui pelo SCC SBT. E tem mudança no tempo a partir de hoje, hein? Já, já tem a previsão completa para vocês. Estamos no ar, fique com a gente! 11h30, minha gente! Aqui a gente chega antes para você saber primeiro as notícias de Santa Catarina aqui no SBT a partir de agora. Estamos ao vivo para Criciúma! Bom dia, Criciúma! Para o Grande Oeste! Estamos também ao vivo para toda a região da Serra Catarinense, Vale do Itajaí, a região norte do estado, Alô, Joinville e a grande Florianópolis, Palhoça, Biguassu, Santo Amaro da Imperatriz. A partir de agora, para toda Santa Catarina, as notícias do nosso estado. Deixa eu falar para você, a partir de agora eu libero também o WhatsApp para você conversar com a gente, mandar para cá a sua sugestão de reportagem, denunciar o que está te incomodando aí no seu bairro, na sua cidade. Você é meu repórter, hein? Aí na sua rua, no seu bairro. Liberado o WhatsApp, pode conversar com a gente. A partir de agora estamos à disposição. Recados para o que há? Estamos amanhã toda tentando contato com a Secretaria de Estado da Infraestrutura. Nós antecipamos aqui, em primeira mão, o Cleiton Ramos trouxe para você, numa entrevista ao vivo com o Secretário de Estado da Infraestrutura, que hoje sairia uma novidade com relação ao transporte marítimo, que a comunidade da grande Florianópolis, na verdade, vai beneficiar todo o estado, né? E turistas de todo o Brasil. Mas o transporte marítimo que promete melhorar o trânsito, dar uma outra possibilidade de deslocamento para quem está na grande Florianópolis, depois de muitas promessas, agora deve caminhar. É o que temos ouvido. Nesta terça-feira, em entrevista ao vivo aqui no SBT, o Secretário de Infraestrutura antecipou para a gente que teria novidade. Nós estamos amanhã toda cobrando a novidade, porque chega de promessa. A cada nova eleição, uma nova promessa, o povo não aguenta mais andar em ônibus, passar calor, ter que pegar três ônibus para chegar no trabalho, trocar de busão, passar em terminal, comprar cartão de uma cidade, comprar cartão de outra cidade. O povo quer o transporte marítimo. Então é o seguinte, nós vamos continuar o programa inteiro atrás dessas informações. A gente quer entender, é promessa ou agora sai? Ou é de novo a história que a gente já ouve há décadas? É isso. Então já para deixar vocês a par do que está acontecendo. Chega de conversa fiada. Vai sair ou não vai? Vamos seguir por aqui, eu já vou logo na abertura trazer para vocês os primeiros detalhes da previsão do tempo. Maria Esther, conta para a gente como é que fica Santa Catarina. E o tempo hoje à tarde, Maria? Fernando, a imagem está aqui, né? Está aqui para comprovar que hoje tem sol em Santa Catarina e isso vale para todas as regiões. Aqui no litoral, isso aí é ingleses, hein? Ao vivo para vocês, olha a cor desse mar. Que coisa mais linda, gente. E no litoral a gente vê que tem algumas nuvens, olha, Fernando. Porque mais cedo até tinha um pouquinho de mais instabilidade, mais vento, mais friozinho também. Mas agora a partir da tarde é sol para todo mundo, para todo o mapa de Santa Catarina com temperaturas em elevação. Está aí a nossa quarta-feira, Fernando. Tem mais? Deixa eu ver. A gente mostrando para você Santa Catarina em imagem com a previsão do tempo. Criciúma na sua tela, ó a Avenida Centenário aí, ó. Alô, Criciúma. Criciúma também, Fernando. Sol e nuvens para essa quarta-feira e temperaturas subindo. A gente tem mais imagens? Meleiro, também no sul do estado. Olha aí, Fernando. Ao vivo para vocês, sol e nuvens. O solzinho vai aparecer para todo mundo hoje. Alô, Meleiro. Morro Grande, Morro Chato. Sanga do Café, conhece? É tudo nessa região, Turvo, Meleiro, Uermo, muito legal. A gente mostrando para você as primeiras informações da previsão do tempo para você já programar a sua tarde com imagens da nossa querida Santa Catarina. Bom, se você mora no bairro Carianos ou precisa ir até o aeroporto de Florianópolis, presta atenção no que a gente vai falar agora, Marister. O acesso ao sul da ilha pela lateral do Trevo da Seta vai estar fechado hoje, entre as 8 e 11 horas da noite, né, Fernando? Por isso tem que se organizar. Quem precisar ir ao bairro Carianos ou ao aeroporto vai precisar fazer o contorno pelo antigo acesso na SC401, tá certo? 405, Fernando, né? Eu falei 401, né? Falou. Então é o seguinte, aqui é o contorno, vai estar fechado este novo acesso, vai ter que seguir reto, né? No Trevo da Seta ali, Marister? Ao invés de entrar a direita para pegar o novo acesso, vai continuar na 405, aquela que são três pistas, né? A reversa ali, né? A reversa. E aí vai no sentido Campeche. E aí na entrada do Campeche, você entra à direita, tá mostrando tudo para você aqui, para aí sim acessar o novo aeroporto de Florianópolis, Marister. Tá aí, Fernando. São obras, né? Eu passei por ali hoje cedo, eu já vi maquinário, tudo trabalhando ali na região. Então vai ficar fechado para melhorar a pista. Então tem que fazer esse desvio aí nesse horário que a gente passou para o pessoal, Fernando. Muito bom aí, mudança no trânsito para hoje. A primeira informação do dia, vem cá. Santa Catarina pode ficar sem SAMU. Fernando, que papo é esse, Fernando? Você tá maluco? Temporada de verão, as cidades cheias de turistas sem SAMU. Depois de tanto que nós mostramos aqui, da precariedade, quantas vezes nós cobramos. Falamos hoje, vocês não vão fazer nada com isso aqui? Olha a situação que está a estrutura do SAMU, vocês não vão fazer nada? E agora chega a informação de que Santa Catarina pode ficar sem a estrutura do SAMU, porque o contrato com a OZZ tá vencendo agora. Tá vencendo agora e o governo tem que acelerar o passo para já conseguir implantar uma nova estrutura a partir do vencimento desse contrato, porque o contrato com a OZZ não será renovado. E como é que fica a partir disso? Reportagem aí no ar. Tem condições de rodar. Por conta dos problemas mecânicos apresentados, ela não tem condições de rodar. E a viatura fica baixada, né? O dia a dia é isso, fica definindo qual que é a prioridade para todos que faltam munície, né? Nós conversamos com diversos funcionários e a conclusão é a mesma. Unidades sem manutenção e colocando em risco a vida de pessoas. Aqui no sul do estado a gente pôde constatar que existem diversos tipos de problemas, principalmente estruturais, em quem trabalha no dia a dia no serviço avançado do SAMU aqui na região. Os funcionários contam que a ambulância de caçador desapareceu. No momento usam a de Freiburgo emprestada. Até parece que essas notícias são de hoje, de tão atuais. Mas foram exibidas nos últimos meses nos nossos telejornais. E olha, os problemas ainda existem. Agora com um agravante. A empresa colocou como dia 6 agora o aviso prévio desses trabalhadores, porque não há clareza aí de fato de como vai ficar a questão do contrato. E os trabalhadores não sabem de fato quando der dia 31 se vão fazer parte de uma nova empresa, se vão continuar pela OZZ ou se o governo do estado vai assumir aí o serviço até que se resolva. O estado já lançou o edital para contratar a nova empresa que vai administrar o SAMU. A vencedora deve ser conhecida no dia 23 de dezembro, sete dias antes do final do contrato com a OZZ, que termina no dia 31 de dezembro. No dia seguinte, dia 1º do ano, a nova empresa deverá começar os trabalhos. Isso se nenhuma concorrente entrar com recurso. Esse curto prazo preocupa o Tribunal de Contas, que quer explicação. Então a gente quer saber do estado qual é o plano que tem hoje o estado para superar um possível problema nessa troca de administração do SAMU. A Secretaria de Estado da Saúde foi notificada pelo TCE e tem até a próxima sexta-feira para se justificar. Em nota, eles dizem que tem um plano de contingência para ser implantado, caso seja necessário. Mas o TCE ainda não tomou conhecimento. Lembrando que o estado está proibido pelo próprio Tribunal de Contas de prorrogar o contrato com a OZZ. E nesse período, ele tem cinco dias para apresentar para o tribunal todos os documentos mostrando que o estado tem, ou seja, um plano B, ou tem, olha, havendo problema, o que nós vamos fazer, ou um plano de contingência. O que ele está preparado para fazer no caso de esses recursos possíveis de empresas que entrem contra o edital do SAMU acabem alongando esse período aí, acabem atravessando o ano para 2022. De qualquer forma, os trabalhadores do SAMU já estão com o aviso prévio em mãos, com prazo final de trabalho para 29 de dezembro em alguns casos, três dias antes do término do contrato. E o trabalhador não sabe nem se ele vai estar empregado ou não, né? Então essa é a realidade do trabalhador do SAMU hoje, né? E é num período muito complexo, né? Porque virada de ano é onde o SAMU mais atua. A empresa OZZ explicou que as datas dos avisos prévios vão ser de acordo com as escalas de plantão e devem ir até o dia 31 de dezembro. Em um café da manhã com a imprensa na manhã desta quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado afirmou que vai acompanhar o caso. Ó, seguinte, não fizeram antes porque não quiseram. Não faltou informação para entender que aquele serviço não tinha mais condições de ser sustentado aqui em Santa Catarina. A reportagem muito bem mostrou. Há meses a gente vem mostrando esta realidade, esta triste realidade, esta vergonhosa realidade do SAMU em Santa Catarina. Quer que eu cite algum dos problemas? Pneu careca, ambulância parada na oficina, colaboradores sem receber, alojamento sem estrutura com rato e esgoto, falta de pagamento dos colaboradores, médicos e enfermeiros. São só alguns dos serviços. Quem é que sentia na ponta? A comunidade, a população que ligava para o SAMU não tinha ambulância. E foram inúmeras vezes que nós alertamos estes problemas aqui. Nenhuma, nem duas. Então não resolveram antes porque não quiseram. Deixaram para o fim do ano. Quando acabar o contrato, acabou. Muitas vezes a gente falou aqui, a gente questionou aqui. A pergunta era essa para o Comando da Saúde Pública. O contrato não vai ser rompido? Não vai ser substituída esta empresa? Ou pelo menos o governo não vai cumprir aquilo que está no contrato de fiscalizar, monitorar os contratos com terceirizadas? O próprio Tribunal de Contas falou, não, com essa aí vocês não renovam mais. E agora, como é que vai ficar? O governo já disse que vai assumir a responsabilidade, né? O secretário falou aqui que o governo vai assumir a responsabilidade, vai tocar o SAMU e vai terceirizar alguns serviços. Isso é questão de saúde pública. É desta forma que o SAMU de Santa Catarina se encontra, sucateado. Não existe SAMU aqui. Existem três, quatro carros velhos rodando por aí. Essa que é a verdade. E não fez antes o governo porque não quis. Porque sabia. Deixa eu mostrar para você de casa, vem cá. Fraudes em licitações no oeste do estado. A polícia acabou com um esquema envolvendo empresas de cinco cidades da região. Os indiciados manipulavam a compra de nitrogênio líquido. A Andriele Zambonim tem os detalhes na reportagem agora. A Polícia Civil finalizou as investigações que apuravam fraudes em licitações. As investigações aconteceram em cinco cidades aqui do oeste do estado. A operação foi intitulada NL2. E ao final das investigações, pelo menos dez pessoas foram indiciadas. De acordo com a Polícia Judiciária, as empresas envolvidas neste esquema de corrupção fraudavam pregões e a compra direta de nitrogênio líquido. De acordo com as investigações da Polícia Civil, eles simulavam a disputa de preços, mas anteriormente já haviam combinado os valores e também quem seriam os ganhadores destas licitações e destas compras diretas. O delegado responsável pelas investigações conversou com a gente e deu detalhes da dinâmica deste crime. Vamos ouvir. Essas empresas, elas acordavam entre si valores, bilances, de orçamentos, visando beneficiá-los. Então, a cada licitação, a cada orçamento de compra direta, estipularia-se entre eles quem sairia vencedor na disputa, prejudicando assim tanto o caráter competitivo da disputa, quanto também empresas concorrentes. Os crimes teriam sido praticados em 2019 e 2020. A Polícia Civil não informou os valores envolvidos neste esquema de corrupção, até para não atrapalhar aí o restante das investigações. Também, segundo a Polícia, não há indícios do envolvimento de pessoas públicas neste crime. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Andriele Zambonim. Operação da Polícia contra fraudes e licitações na região oeste do Estado. Eu tenho a imagem da pedra que caiu na Serra do Rio do Rastro. Você sabe, né? A serra vai ser liberada nesta semana depois de obras de contenção, não é mesmo? Já nesta quinta-feira acontece a liberação da Serra do Rio do Rastro, a nossa SC390. Justamente essas obras de contenção foram executadas para evitar casos como este que você está vendo nas imagens, agora 11h44 da manhã, para evitar desmoronamentos, deslizamentos, especialmente em dias de chuva. Pois bem, a obra nem foi entregue e já aconteceu ali mais uma queda, mais uma queda de barreira. Ali você está vendo a pedra que desabou na SC390, a Serra do Rio do Rastro. Acabou atingindo essa caminhonete branca. Por sorte, ninguém ferido gravemente, daqui a pouco eu vou para lá ao vivo para contar o que será feito agora. Vai liberar mesmo na quinta-feira, não? A obra deveria ser entregue agora na quinta-feira, mas aí acontece um negócio desse. Mantenha o clonograma, a Serra vai estar liberada e, afinal de contas, essas obras serviram para alguma coisa? Se vai ser entregue na quinta-feira, as obras já devem estar bem encaminhadas. Detalhes finais agora. Mesmo assim, o primeiro acidente já aconteceu. Você vai vendo comigo, imagina uma pedra dessa aí atingindo um motociclista, hein? Vamos lá, vamos falar da região norte do estado agora, meu caro Ramon Kaminski. Vamos lá. Região metropolitana. A discussão da Assembleia Legislativa para outras duas regiões aqui do estado. Uma delas, a região norte. O que significa? Pega as cidades que estão conurbadas ali, coladinhas umas nas outras e transforma em uma região metropolitana. A partir disso, a conversa é a mesma para todas. Quer dizer, tem um projeto que possa se encaixar para todas as cidades ali envolvidas? Então, o projeto caminha com o mesmo discurso. Para resumir, para ser bem didático para você aqui, vai implantar o transporte coletivo que seja uma proposta, um projeto que contemple da mesma forma, com os mesmos padrões, todas aquelas cidades. E assim vai, urbanisticamente falando, distribuição de verbas, junta todas as cidades que compreendem aquela região metropolitana. E aí, o que é investido ali, o que é projetado para ali, tem o mesmo padrão. Uma forma de desenvolver esta região, aumentar o desenvolvimento, não é mesmo? Muito bom, por exemplo, porque a cidade sede de uma região metropolitana, não é mesmo? Muitas vezes está saturada em população, não é mesmo? Em espaços para novas construções. E aí, as cidades ao entorno vão evoluindo também, vão crescendo também. Acabam se tornando cidades dormitórias, por exemplo. As pessoas trabalham na cidade central da região metropolitana e voltam à noite para casa para dormir nas cidades vizinhas. E aí, toda a região vai se desenvolvendo. Bom, na teoria, tudo muito lindo. Na prática, a conversa é um pouco diferente. A Assembleia, inclusive, me chamou para debater isso há três semanas, em um programa especial lá, e eu coloquei a seguinte opinião. E as regiões metropolitanas espalhadas pelo país, onde os resultados não são tão satisfatórios assim? Fernando, você já vai jogar um balde de água filha na galera que está recebendo agora, não é mesmo? Essas novas regiões metropolitanas. Eu quero destacar aqui Florianópolis, por exemplo. Região metropolitana, muita coisa avançou, mas o transporte, até hoje, não é integrado. Região metropolitana. Por que eu estou fazendo isso, gente? Por que eu estou falando isso? Ah, Fernando, mas você já quer criticar um negócio que nem foi implantado ainda? Porque não pode ser só discurso de político, entenderam? Não é só para chegar lá, subir no palanque, olha aqui, aprovamos a região metropolitana, agora será tudo lindo, maravilhoso. Não, não pode ser apenas discurso de político. E a população tem que saber disso, tem que cobrar. Beleza, agora é uma região metropolitana, então vamos integrar os ônibus. Vamos fazer com que tudo seja padronizado. Estrutura, infraestrutura de logística. Logística, é isso. Deixa eu chamar aqui o Bezerra para entender. Entender melhor como será esta região metropolitana discutida na Assembleia Legislativa que vai contemplar agora a região norte. A gente está aqui numa grande expectativa, de verdade. Que venham mais recursos, os recursos eles são integrados, mais força para bater lá na porta do presidente para pedir dinheiro. Ó, região metropolitana, é uma cidade única. Mas isso não pode ser só discurso de político em véspera de eleição. Tem que acontecer de fato. E a gente está aqui para mostrar e para cobrar. Quais são os benefícios que serão implantados com essa região metropolitana, hein, ô meu caro Bezerra? Bom dia. Bom dia, Fernando. Eu estava atentamente escutando você e um dos benefícios para essa região metropolitana pode ser criada, né, se for aprovada em segunda votação. Foi aprovada em primeira votação ontem, mas ainda precisa de uma segunda votação e também da aprovação aí da sanção do governo do estado. Um dos benefícios seria então a questão da não improbidade administrativa se acaso o município tiver que ajudar o outro município vizinho. Dessa forma pode fazer de uma forma legal. Mas vamos para as informações. A região metropolitana de Joinville, ela foi aprovada então em primeiro turno. Falta agora a segunda votação e também a sanção do governo do estado. Vamos falar então, viu, Fernando, o que vai ter, como será, né, de benefícios, você já falou. Então, como será? A região metropolitana terá como municípios a sede Joinville e Araquari, a sua área de expansão entre os municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá e São Francisco do Sul. Essa proposta, ela foi elaborada pelo vereador de Joinville, Lucas de Souza. E atualmente, como eu falei, o município faz voluntariamente ao outro, né, ali o que ele pode fazer voluntariamente ao outro pode ser considerado improbidade administrativa com a vigência da região metropolitana. Isso pode ser feito de uma forma cooperativa entre os municípios, sem que haja então essa improbidade administrativa. É uma boa notícia aqui para a nossa região, né, Fernando? Boa, Bezerra. Obrigado pela informação. Boa iniciativa do vereador aí, que trouxe essa discussão a nível estadual, está na Assembleia Legislativa agora, falta a segunda votação depois da sanção. Então, agradeço a sua participação ao vivo aqui e torço para que realmente aconteça, mas que na prática, não é mesmo, resultados apareçam. A gente viu na pandemia agora aqui até uma dificuldade dos prefeitos da região metropolitana da grande Florianópolis definirem em conjunto as ações. Muitas vezes aqui a gente ficou, tá, mas uma regra vale para Florianópolis, atravessa a ponte, São José daí não vale. Cadê a região metropolitana? Por isso que eu estou sendo aqui crítico e falando, tem que funcionar na prática. Não adianta botar no papel lá, ficou lindo, maravilhoso, e aí não funciona. Tá legal? Vamos aguardar o desenvolvimento então. E que assim seja, não é mesmo? Mas o alerta está feito à população de Joinville, do norte agora, né? Do norte do estado, região metropolitana, vai ficar de olho bem aberto. Seguimos por você aqui. Olha, Maristé, uma quarta-feira com mudança no tempo. Mudança no tempo, Fernando. Vamos abrir a janela para mostrar esse sol em todo o estado? Hoje tem sol. Tem sol. Amanhã também tem sol? Amanhã também tem sol, Fernando. Praia Brava de Itajaí. Olha o navio lá. Olha o navio ali chegando no porto, Fernando. E aí a gente vê que o céu está aberto por lá. Mar agitado, hein, Maria? Por lá tem menos nuvens do que aqui, né? Pelo que a gente está comparando do sul do estado com o litoral norte ali, ó. Itajaí é solzão, tem vento, ó, dá para ver pelas boleirinhas aqui. Mar agitado, ventão e mar agitado, né? Mar agitado e temperaturas subindo. A gente tem Timbé do Sul? Deixa eu ver. Olha aí, Timbé do Sul, Fernando. Mais nuvens por lá, ó. Mas o solzinho também está aparecendo. Está dando as caras por ali. Tem cara, a gente vendo assim essas montanhas, Maristé, que quando é quente, é quente, hein? É quente, aquele barco. Não dá a impressão que quando é quente, é quente? É região de vale, né, Fernando? É região de vale. As montanhas não deixam o vento passar dificuldade mesmo para quem mora lá no calorão. Floripa, deixa eu ver, Floripa na sua tela. Olha aí, Silvio Luz aí, Maristé. Olha aí, Fernando. Por aqui está abrindo também, ó. A gente está descendo. Aí a gente vê que para o Sul tem mais nuvens, Litoral Norte menos. E Floripa a gente está no meio termo. Sol e nuvens. E as temperaturas também em elevação nesta quarta-feira. Bora para a previsão, então? Conta mais detalhes, Maristé. Vamos lá, então. Previsão do tempo. Como eu já adiantei para vocês, sol em todo o estado, na faixa litorânea, ainda tem essa presença de mais nuvens, mas no restante do mapa, gente, é solzão e temperaturas mais altas, principalmente no oeste. Na verdade, desde o começo da semana, né, no oeste está fazendo 31, 30 graus, ou a meio oeste também. Um detalhe, vai para as temperaturas ao amanhecer. Na serra, gente, 3 graus hoje. No meio oeste, 9. Planalto Norte, também 9. Mas agora a tarde esquenta, então as temperaturas vão subindo, ó. No sul do estado, chega 25. Grande Florianópolis, 27. No Vale também, ó, 25, 26 graus. E no Planalto Norte, 23. Hoje, sem chuva aqui em Santa Catarina. E amanhã, o tempo continua ensolarado. Boa notícia. Ao amanhecer ainda muitas nuvens aqui no litoral. Mas no decorrer da quarta-feira, predomínio de sol aqui em Santa Catarina, mais uma vez. E com relação às temperaturas, de novo, são mais baixas no comecinho do dia. Tem até chance de geada fraca e isolada nas áreas mais altas ali da serra. Mas aí depois esquenta de novo. Olha só as máximas para amanhã. Capinzal, 32, Xancherê, 31. Ó, Joinville, no Norte, 28 graus amanhã. Brusque, região do Vale, 27, a mesma máxima aqui de Floripa, ó. E Garopaba também, mais para o sul do estado. São Bento, 26. E Urupema, na serra. Ali aqui amanhece, talvez, com geada, ó. Mínima de 3, depois esquenta, chega a 23 graus. Fernando, você acredita? Quase metade de dezembro e ainda a gente tem previsão de geada para a região serrana aqui no estado. O inverno está batendo o pé. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Está quase, né? A gente sabe que o verão começa oficialmente dia 21 de dezembro. Mas até lá a gente ainda pode ver essa geadinha chegando aqui. 3 graus, gente. É frio, hein? 3 graus. Tu pegou essa previsão do tempo de junho. Você copiou e colou de junho, hein, Marister? Juro que não, Fernando. Você copiou e colou de julho a previsão do tempo. Olha aí. Marister, sabe quem já está comemorando aí? A rede hoteleira para o fim do ano agora, Maria. Pois é, Fernando. Diz que essa temporada vai dar o que falar. Então já tem que comemorar mesmo. Muitos turistas chegando por aqui, né? Eu sei que dezembro está só no começo. Mas você já sabe onde vai passar a virada do ano? Floripa, por exemplo? Pois é. Na capital catarinense, parte dos hotéis já estão com muitas reservas. E a expectativa é que a ocupação seja quase total, Fernando. Olha só. Cama arrumada, álcool em gel e mesas distanciadas. Este hotel em Canasvieiras, no norte da ilha, tem se preparado bem para a temporada de verão. 80% dos quartos já estão ocupados. E para a virada do ano, a ocupação deve ser total. A gente está com a ocupação bem boa, principalmente para as datas que são de brasileiros, né? Réveillon, carnaval e o começo de janeiro. Está mostrando uma forte retomada, principalmente quando comparada ao ano anterior. Com a fronteira da Argentina ainda fechada, as reservas para o ano novo têm sido de turistas daqui mesmo. É uma data que é mais o brasileiro que vem mesmo, principalmente o gaúcho. E a gente está com a esperança bem boa para os próximos dias aqui de dezembro. Nesse corredor aqui, os quartos estão todos ocupados. E deve ser assim em toda a rede hoteleira de Florianópolis. Principalmente para a virada do ano, já que a expectativa de ocupação é de mais de 90%. Acreditamos que vamos igualar 2019, talvez até ser ligeiramente superior. Isso tem nos dado essa base, os últimos feriadões que nós tivemos. O avanço da vacinação tem deixado o turista um pouco mais tranquilo para viajar. Como a Eliseu e a família que vieram de São Paulo passar algumas semanas na capital. Somos de Rio Claro e São Paulo e descemos para Florianópolis, devido às praias ser bonitas aqui, devido à vacinação agora, né, já bem controlada quanto à pandemia. Passado o mês de janeiro, a movimentação ainda é incerta. Até a primeira quinzena de janeiro, nós estamos com expectativa de grande movimento. Ainda é um pouco incógnita o final de janeiro e o mês de fevereiro. Mas até lá, o setor continua preparado, esperando pelos turistas. Olha aí, coisa boa, fazer um dinheirinho nessa temporada de verão. Então, você está fora de Florianópolis, está projetando passar a virada do Réveillon na capital catarinense, então já vai te organizando aí para não ficar sem vaga em hotel, pousada, tá legal? Vai se ajeitando porque tem tudo para ser uma grande temporada, expectativa aí que seja uma das melhores das últimas décadas. E a gente torce, não é mesmo, para a recuperação da economia. E para que esse povo todo possa voltar a curtir, não é mesmo, de forma mais tranquila aqui em Santa Catarina. Vamos lá, minha gente, deixa eu falar para você aqui de um homem que está preso, suspeito de ter raptado uma adolescente no oeste do estado. O caso aconteceu em Maravilha e a menina de apenas 13 anos precisou pular de um carro em movimento para se salvar. Ela estava esperando a mãe em um ponto de ônibus. Presta atenção, a garotinha de 13 anos esperava a mãe em um ponto de ônibus quando foi arrastada para dentro do carro por este suspeito. Pegou a menina, coloca dentro do carro e foge. A garota salta do carro em movimento momentos depois. Quem vai contar para a gente os detalhes desta prisão e deste caso que chamou a atenção da região oeste é Andriele Zambonim. É, o suspeito desta tentativa de sequestro, um homem de 32 anos, foi preso hoje pela manhã pela polícia civil na cidade de Maravilha, aqui no oeste do estado. Ele foi preso após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e após a conclusão do inquérito policial que investigava a tentativa de sequestro dessa jovem, dessa adolescente, de 13 anos. O crime aconteceu em agosto deste ano. A menina estava esperando a mãe em um ponto de ônibus na cidade de Maravilha quando esse homem chegou, a abordou, ameaçou a garota e a obrigou a entrar dentro de um veículo. O sequestro só não foi efetivado porque a jovem conseguiu pular do carro em movimento. Então, depois desse fato, a polícia começou a investigar a situação e chegou até o suspeito. E, de acordo com a polícia, ele tem passagens criminais por homicídio, estupro de vulnerável, perseguição e sequestro de adolescente. Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Maravilha. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Andriele, pelas informações. Tentativa de sequestro em região oeste do estado. Olha aí, deixou todo mundo em alerta apreensivo na região oeste. A boa notícia é que esse vagabundo já está preso. Agora o tio teve que saltar do carro para não seguir com ele. Vou falar para você agora de mais um golpe. Presta atenção agora envolvendo as redes sociais. Eu tenho as imagens, deixa eu mostrar para você, explicar como é que os bandidos, esses criminosos golpistas estão agindo agora. É o golpe da rede social. Presta atenção. Os golpistas pegam os perfis dessas pessoas, ou até mesmo de estabelecimentos comerciais, por exemplo, eles replicam, criam outro muito parecido, mas muito semelhante. A partir disso, começam a conversar com as pessoas como se representassem, de fato, o proprietário daquela conta. Ou um perfil pessoal, ou um estabelecimento. E é neste momento que eles aplicam o golpe. Pode soltar a vinheta. É de Paulo Henrique. Você vai ver agora como você pode garantir mais segurança para as suas contas nas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente vai ver agora o caso de um hotel fazenda. Presta atenção, um hotel fazenda, onde os hóspedes chegam com a família inteira na recepção e são informados que não tem reserva nenhuma. Eles reservaram, bucaram, na verdade, em uma conta falsa. Rodô. Quem não tem irmão gêmeo, fique esperto. Se tiver alguém idêntico a você no Instagram, é golpe. As pessoas estão se valendo de criar perfis, perfis falsos, utilizando dados de empresas, objetivando vantagens ilícitas, criando promoções, pacotes. E as pessoas, quando colocam seus dados ali, confirmando endereço, CPF, RG e até, em alguns casos, dados de cartão de crédito, caem nesse golpe e os bandidos utilizam essas informações para fazer compras. Olha, segundo uma pesquisa da Panorama Mobile Time, cerca de 17% dos brasileiros com smartphone já tiveram seus dados pessoais utilizados por terceiros. O número parece até pequeno, mas de acordo com o levantamento feito pela C6 Bank, isso é apenas a ponta do iceberg, porque o estudo mostra que 55% de todos os brasileiros também já sofreram alguma tentativa de golpe. Mas para fugir de golpes como o do Instagram não é muito difícil. Isso porque a pesquisa aponta que dos que não caíram na armadilha, mais da metade não caiu porque procurou ajuda de um parente ou de um amigo. O próprio aplicativo já alertou os usuários para alguns golpes conhecidos, como o golpe romântico, onde o impostor utiliza fotos falsas para seduzir e extrair dinheiro. O da loteria, onde um fraudante afirma que você ganhou um prêmio, mas deve pagar uma taxa para retirada. O do trabalho, onde oferecem ajuda para você ganhar dinheiro, mas solicitam informações bancárias para o pagamento. O do empréstimo, que é feito através de uma taxa que é paga de forma adiantada. O do falso investimento, onde você é induzido a fazer um investimento que dará muito retorno, mas acaba perdendo toda a grana. O da assinatura paga, onde você acaba pagando para ter acesso a um conteúdo que não existe. O do patrocínio falso, onde você passa seus dados em troca de uma publicidade no próprio Instagram. E o dos brindes, que geralmente acontecem com estabelecimentos. É o caso do Fazenda Parque Hotel, localizado em Gaspar, na região do Vale do Itajaí. Por lá, os perfis falsos são criados quase que diariamente. Em alguns casos, eles até pedem código de verificação, eles encaminham uma série de solicitações de dados, de senhas. O usuário acaba naquela ansiedade de adquirir um pacote legal, com desconto atrativo. Eles acabam repassando essas senhas, esses dados que chegam até o celular. E com isso, às vezes, eles fazem até o hackeamento de todo o aparelho, né? Tendo acesso a contas bancárias, e-mails e outras questões bem pessoais. Por isso, seguem as dicas para quem quiser passar um final de semana relaxante, sem cair no golpe. Muitas vezes, a gente se deparou com contas que, da noite para o dia, foram criadas e tinham 20, 30 mil seguidores. Então, nós hoje estamos na casa de perto de 180 mil, e a gente sempre fala, né? O número maior de seguidores, o número que tem as postagens mais antigas lá, desde 2012, 2013, comentários, respostas, né? Os próprios stories ali que são feitos diariamente também, eles acabam contribuindo muito para a segurança do usuário na hora em que ele for seguir. É bem importante que, antes de fazer o fechamento de qualquer valor, o próprio período da diária que está sendo adquirido, né? A pessoa entre em contato com o hotel, fale com uma das pessoas, né? Que faz o atendimento de reservas, para confirmar se a data realmente está liberada, se o valor é condizente com aquilo que está sendo explanado ali, se a pessoa está realmente na plataforma correta, porque dúvidas podem acontecer nesse momento. E se não tiver a certeza de que o perfil não é falso, atenção. Evitar de dar dados, colocar dados de cartão de crédito, né? Nessas promoções, porque, via de regra, as empresas, nas promoções, elas não pedem o cartão de crédito quando você faz um cadastro, um pré-cadastro, né? Você só faz, só coloca a informação do cartão de crédito, quando você vai fazer efetivamente uma compra. Evitar de fazer PIX, de forma, na hora de fazer a negociação, tentar ao máximo retardar a negociação, para que se efetue o pagamento na hora que for obter o serviço ou o produto, são formas de você evitar de cair um golpe. É registrar um boletim de ocorrência, né? Nas delegacias, presencialmente ou através dos canais digitais, para que a polícia possa, dali para adiante, fazer a investigação para descobrir quem são os milhares que estão fazendo esse tipo de golpe e evitar que esses golpes se perpetuem, né? Olha, é golpe, hein? É golpe atrás de golpe, é um negócio assim que não dá mais. Toda semana a gente está mostrando um golpe novo, esse está um pouco mais simples de você fugir dele. Vai comprar um negócio pelas redes sociais? Pesquisa lá, dá uma olhada. Quanto tempo faz que essa página está postando? Tem postagens antigas lá? Tem número de seguidores? Aí dá para confiar. Um estabelecimento com 10 seguidores, gente? Isso é papo, né? WhatsApp. Coloca lá a verificação em duas etapas. Não sabe fazer? Pede para o neto, o neto sabe. Pede para o filho. Leva na lojinha de informática que o povo faz lá, de graça. Compre uma capinha que eles fazem de graça lá. Mas aí é o seguinte, você tem segurança. Não dá para pagar esse tipo de coisa, sem que você se certifique. Gente, hoje não é uma nem duas vezes que você tem que se certificar. Agora tem que ser um checklist pesado antes de você pagar algo para alguém. pontos de segurança. Verificar se aquela empresa de fato existe. Consultar CNPJ na internet. É isso. Se você pega o CNPJ que vem no boleto para você pagar, você coloca lá no Google, você já vê que empresa que é aquela. Bate com a razão social que você está contratando o serviço? Tem que se precaver. É muito golpe. Essa bandidagem não tem nada o que fazer e fica inventando golpe atrás de golpe. Nós vamos mostrar para você, está lá no scc10.com.br, a cartilha. Tem um QR Code aparecendo na sua tela. Tem uma cartilha da Polícia Civil com todos os pontos para você avaliar, pontos de segurança para você não jogar dinheiro fora, hein? Não cair no golpe. Aqui está, a Polícia Civil lança cartilha com dicas para que as pessoas se protejam dos golpes. Para que a gente seja também propositivo, o que a gente tem que começar a discutir aí no cenário nacional, quem sabe? Não é mesmo? Um dispositivo onde talvez o Banco Central retenha esse valor pago em boletos até que, de fato, a empresa que está para receber, não é mesmo? Confirme o recebimento e a conferência dos dados com a Receita Federal comprovem que, de fato, é aquela empresa. É um sistema que ainda vai ter que ser criado para a gente evitar esses golpes. Não é mesmo? Apenas uma sugestão. Eu quero entrar no campo aqui. A gente tem que criar um mecanismo, digitar um sistema, sabe-se lá qual é, para evitar que o dinheiro vá para a conta errada, porque não dá, gente. É golpe atrás de golpe. Não dá, mas é muito golpista. E o trabalho da Polícia Civil de investigar, né, gente? Mas investigar esse número gigantesco de golpes aí fica até difícil. Deixa eu conversar com a Maria Estela aqui, que tem duas cachorrinhas, duas cachorrinhas, a Malu e a Madalena. Eu preciso de um crédito do presidente da Marina Lada. E agora eu vou falar para você. Cuidado onde você leva essas cachorrinhas para passear, porque tem região aqui de Santa Catarina cobrando auto-multa de quem deixa o cocôzinho lá. Mas aí eu não vou pagar porque eu limpo. Eu limpo, eu não vou pagar essa multa. Essa ela estava na boca. Estava na ponta da lei. Gente, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul aprovou uma indicação, no mínimo, polêmica lá na cidade. Por lá, quem tem animal de estimação precisa ficar atento. Se ele fizer sujeira na rua, sujeira. Cocôzinho. E o dono não juntar, pode ser multado. E o animal será apreendido, é isso mesmo. Mentira. Valdir Bezerra conta essa história. Quer dizer que além de ser multado, o dono pode perder o animalzinho? Vai para cadeia o animalzinho. O animalzinho vai para a cadeia. Como assim, Valdir? Vai perder, sim. Olha, eu tenho a minha cacauzinha, a Uxire, novinha. Eu saio para fazer a minha caminhada também com ela. Mas eu levo sempre ver o Maria ou o Fernando, aquela sacolinha, né? Ela faz a necessidade, eu vou lá e recolho, tem que fazer assim. Pois é, a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul está apertando o cerco. Então, está punindo as pessoas através de uma indicação que foi aprovada pelos vereadores de quem não recolher devidamente os dejetos fecais dos animais, dos pets, gato, cachorro, na rua, que fizeram em via pública, uma multa pesada. Quase R$ 1.900,00. É muito dinheiro, né? E também o animal pode ser apreendido. Essa indicação também pede que o Executivo faça a fiscalização, inclusive também até pedindo uma orientação ali, uma campanha informativa também, que possa contribuir e que possa aí também ajudar as pessoas, de repente, a entender melhor. Então, em Jaraguá do Sul, muito cuidado para quem tem animais, gatos, cães, que estão passeando de repente na via pública, faz ali a necessidade, recolhe aí os dejetos fecais, senão a multa é pesada. E mais uma vez reforçando, né? Que a Câmara pede para o Executivo da Prefeitura que reforce, então, a fiscalização. Tem mais isso aí, Fernanda. Ainda a fiscalização será reforçada. Muita gente de olho, então. Então, melhor é se prevenir, leve a sacolinha e faça o recolhimento de forma correta. Eu volto com vocês. Tá certo, Ivaldi. A verdade é que a gente nem precisaria falar isso, né? É uma questão de educação. O mínimo que as pessoas têm que fazer é se o cachorro sujou, limpa. Assim como tudo que a gente faz na vida, sujou, limpa. Mas, infelizmente, tem que ter multa. Agora, prendeu o bichinho, gente. Olha isso. Obrigada, Valdir, pelas suas informações. E agora chegou a hora do nosso SCC Esporte. E hoje, gente, olha só como uma novidade. Porque Cleiton Ramos pegou umas férias. E aí, quem vai assumir é a Dominique. Seja bem-vinda, Dominique. Obrigada, Marinho. Um prazer estar aqui no SCC Esporte apresentando para vocês. O Cleiton está lá curtindo com a família. E até ele voltar, eu vou estar aqui assumindo esses esportes para vocês. Trazendo tudo. E eu e a Maria nem combinamos e viemos de rosa. De rosa, gente. Olha só, para ficar bonita. A gente já faz dupla lá na redação. Agora dupla aqui também, né, Domi? Sucesso garantido, né, Maria? Sucesso garantido. Vamos que esporte, então? Vamos, então. Então, a gente começa com o resultado dos melhores momentos do jogão entre Real Madrid e Inter de Milão, que teve aqui no SCC SBT. Então, a gente confere agora os melhores momentos. Estava até friozinho no estádio Santiago Bernabéu, na capital da Espanha. Mas dentro de campo, o que se viu foi um jogo quente e disputado entre os dois times. A Inter de Milão começou a partida criando muitas chances e incomodando a defesa do Real Madrid. Mas a resposta do Real foi rápida. E aos 16 minutos, o time espanhol abriu o placar com um golaço de fora da área de Toni Kroos. Gol! É do Real Madrid! Uma bela jogada do time que é 13 vezes campeão da Liga dos Campeões. A bola chega nos pés do Toni Kroos, com estilo, com categoria, com classe. Coloca no fundo do gol. O Real sai na frente. Agora, o Real tem um. No segundo tempo, Barella, da Inter de Milão, perdeu a cabeça após uma dividida com o Éder Militão e deu um soco na perna do zagueiro do Real. Tudo isso fora da disputa de bola. O juiz foi chamado pelo VAR e Barella acabou expulso. Com um a mais, o Real aproveitou para ocupar os espaços em campo. E aos 33 minutos do segundo tempo, aumentou o placar. Ascêncio, de perna esquerda, chutou no ângulo, sem chance para o goleirão. Gol! É do Real Madrid! O fulguetaço do Ascêncio! Com essa vitória, o Real Madrid confirmou a primeira posição no Grupo D da Liga dos Campeões. E as oitavas de final da Liga dos Campeões serão disputadas em fevereiro de 2022. E o sorteio para definir os confrontos acontecem na próxima segunda-feira. E a gente vai mostrar tudo para vocês. Agora, Maria, a gente continua falando de Champions League, mas eu quero te fazer uma pergunta. Ah, ela vem! O Edu, teu namorado, pratica algum esporte? Ele surfa! E você, quando ele está surfando, você é aquelas tietes que ficam falando com ele lá no mar? Na verdade, não, porque eu nem enxergo direito, Domi. Mas quando alguém tenta rabiar, eu acho que eu vou ficar meio brava, não vou gostar muito. Eu fico ali só na praia observando. É, eu estou falando isso porque a namorada do militão bombou na internet, porque ela simplesmente narrou o jogo inteiro nos stories. E olha, ficou muito brava quando o boy levou um soco. Olha o meu time, como está? Como eles estão trajados. Estão trajados. Onde é meu amorzinho? É, o menorzinho. Está dando só, minha vida. Ah, que lindo, cara. Pensa o quê? Que é o homem invisível? Como é que o homem vai correr se tu deixar teu corpo? A bola foi-se embora e tu ficou? É que ele vai com tudo, gente. O homem deixa de tamanho, não tem como. Aí ele levanta e dá-lhe uma porrada na canela dele. E não sabe brincar, não desce pro play, né, filho? Ó, ó, surtado. Está aí, ó, defendendo. Está certo, gostei dela. Tem que defender o boy, né? E bombou na internet, todo mundo falando dela, comentando que ela arrasou nas interações ali com o namorado. E o namorado também deve ter dado muita risada em casa. Imagina, saiu do jogo e viu aquilo ali depois. Muito bom. Muito criativa. Agora a gente sai lá da Europa e vem aqui diretamente pra Santa Catarina. Neste final de semana foi eleito o novo presidente do Havaí. E a gente bateu um papo com ele pra saber o que ele vai trazer de novo pro time e como que ele vai resolver os problemas financeiros da equipe. O meu mandato começa no dia 1º de janeiro. Então, até o dia 31 de dezembro, o mandatário do clube é o presidente Batistotti. Então, eu fiz um contato com ele, com a equipe dele. Nós estamos, tem inclusive, uma reunião marcada pra amanhã. Em que a gente vai passar um conjunto de informações dos contratos vigentes, das coisas que estão em andamento. Mas, assim, apesar de assumir no dia 1º, já estamos trabalhando aí tempo integral para planejar e organizar o ano de 2022. Hoje, pretendo conversar com o Marquinhos Santos, que é o gerente de futebol. Tem alguns atletas que estão acabando aqui os contratos no ano. A gente deve começar a fazer os contatos com eles agora. O próprio técnico Claudinei Oliveira também está nessa lista de a gente conversar. Mas, assim, já estamos trabalhando. E a questão financeira, que é uma que você perguntou aí e que mais nos preocupa, estamos, o presidente Batistotti, inclusive, está no Rio de Janeiro, conversando com a CBF. E, juntamente comigo, nós estamos planejando aí, de repente, uma antecipação de valores para que a gente consiga quitar os atrasos salariais dos atletas aí antes do Natal. Atletas e funcionários do clube, tá? E a gente também perguntou qual é o futuro do Marquinhos Santos e também do Claudinei Oliveira. E ele abriu o jogo para a gente. O Marquinhos já, ele continua. Eu considero uma engrenagem estratégica e fundamental no futebol, né? Para o futebol do Havaí. Então, ele continua. Ele já está trabalhando normalmente, né? Continua trabalhando. E agora, nós temos que organizar a pré-temporada e organizar algumas coisas com relação a elenco. Já estamos negociando, conversando com o Marquinhos e com alguns jogadores. E daqui a pouco, vem novidades aí para a torcida havaiana. Com relação ao Claudinei, ainda não iniciamos a conversação com ele, mas como o próprio modelo que a gente está estabelecendo diz, a gente tem que ter esse DNA havaiano, né? E aí eu quero compor a diretoria de futebol completa com o diretor de futebol mais o Marquinhos. E aí a gente vai, em conjunto, conversar com o Claudinei. Ele é uma opção, ele é um bom técnico. Eu, pessoalmente, como torcedor, na visão de torcedor, gosto do trabalho dele. Dois acessos pelo Havaí. E também merece o nosso respeito de conversar. Mas a gente vai entender quais são os objetivos do Claudinei para a próxima temporada. E a gente vai expor quais os objetivos do Havaí. E aí, se a gente chegar a algum acordo, ele pode ficar ou decidir que não vai ficar. E essa é uma questão de decisão. Tá aí. Então a gente conversou com o Júlio. E que seja muito bem-vindo a esse comando do Leão e que faça um bom trabalho na Série A. Agora, Maria, eu tenho um convite para você. Você gosta de skate? Eu amo skate, Domi. Hoje em dia eu não consigo subir mais nenhum, mas eu já fui skatista. Das antigas, eu andava de skate. Ah, surfista, skatista. Então, eu tenho um convite para você que mora em Florianópolis, que nesse final de semana tem o primeiro campeonato de skate downhill exclusivo de mulheres. A competição acontece no antigo condomínio Embargado Colinas Rio, no bairro Itacurubi. Será permitido a entrada do público com a carteirinha de vacinação. Se quiser mais informações, é só entrar no nosso site SCC10. Maria, estou ficando por aqui. Foi um prazer dividir esse espaço com você. Foi demais, Domi. Mandou bem, hein? Gostei. Ao vivão é assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Valeu, Domi. Obrigada. Semana que vem você está de volta. Semana que vem eu estou de volta. Enquanto o Cleiton estiver de férias, a Domi fica aqui, então, no STC Esporte. Até semana que vem. Até semana que vem. Fernando, meio-dia e 22, se deixar a Dominique falar, Maria Estela fica até 3 da tarde aqui. O que fala essa mulher eu vou te contar. Parabéns, Dominique. Muito legal. Muito legal. Seguimos por aqui. Atenção, está chegando para mim a informação agora. Informação agora. Acabou de chegar a suspeita de bomba ao lado da Casa da Agronômica. É isso mesmo, irmão. Confirma para mim a informação. Meio-dia e 22, suspeita de bomba ao lado da Casa da Agronômica. A polícia já está lá, irmão? A polícia já está lá? A Casa da Agronômica é a residência oficial do governador Carlos Moisés. A polícia está chegando no local. É isso? Vai confirmando as informações para mim no ponto. Ao lado da Casa da Agronômica, um artefato que pode ser uma bomba. Neste momento, o espaço está sendo isolado. O BOP já está no local, é isso? O Esquadrão Antibombas também está no local. Já, já, ao vivo, novas informações para você. Na semana passada, também, uma outra suspeita de bomba aconteceu no aeroporto de Florianópolis. Agora, a informação que acaba de chegar para a gente, um artefato foi encontrado ao lado da Casa da Agronômica. O Esquadrão Antibombas já está lá. E nós vamos trazer novas informações para você a qualquer momento. Aqui no SCC Meio Dia e também no nosso scc10.com.br Suspeita de bomba é a informação de agora do lado da Casa do Governador. Suspeita de bomba ao lado da Casa do Governador, a Casa da Agronômica, em Florianópolis. Bom, eu abri a edição de hoje do SCC Meio Dia falando para você o seguinte. Trazendo, não é mesmo, a informação de que ontem, aqui no nosso programa, o secretário da Infraestrutura, Tiago Vieira, antecipou que teríamos novidade no transporte marítimo e que, não é mesmo, assim como vocês aí de casa, a gente ficou uma expectativa muito grande de saber quais seriam essas novidades. Por isso, estávamos em contato com o Governo do Estado. Pois bem, o secretário nos respondeu e topou falar com a gente ao vivo aqui no SBT. Ele já está aqui. Secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Tiago Vieira, ontem, logo depois da nossa conversa, viu, secretário? Eu li aqui uma relação que foi postada na internet de obras que vão acontecer em rodovias estaduais de Santa Catarina, um pacote aí de quase 100 milhões de reais. Minutos depois da nossa conversa aqui. Mas, só para registrar, o nosso bate-papo de agora é sobre o transporte marítimo aqui em Santa Catarina. O povo já ouve muita promessa. Toda vez que a gente fala de transporte marítimo aqui, o povo já fala, ah, lá vem o Fernando de novo com essa história. O secretário de Infraestrutura, na última conversa que teve com o SBT, garantiu, agora sai. Que novidade é essa, secretário? Conta para a gente. Bom dia, obrigado por nos atender aqui no SBT. Olá, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, Fernando, a descrença, até porque isso não é um tema novo, acaba gerando que as pessoas não acreditam que isso possa sair do papel. O fato é que nós temos que caminhar, eu digo, de forma consolidada, né? Então, a gente tem que vencer as etapas. Para fazer um transporte aquaviário, que é tão importante para a região, para o desenvolvimento da região e para a questão da mobilidade, não é simplesmente lançar uma licitação. Não é simplesmente fazer um contrato com a empresa. Nós temos que vencer as etapas. E aí, eu preciso lembrar que a gente tem uma grande etapa agora, que a gente vai fazer o lançamento aí do PMI a semana que vem. O que significa isso? Se a gente lembrar, sem custo para o Estado, nós fizemos uma análise econômica e técnica junto ao BID. O BID nos ajudou, que a gente rompeu a primeira consciência que o transporte tecnicamente era inviável e não conseguisse sustentar. A análise técnica do BID, que tem know-how e experiência, contou que tinha condições, sim, tem viabilidade técnica e econômica. Agora, então, nós elaboramos uma modelagem em termos de referência. Nós vamos estar lançando na semana que vem, colocando ao mercado, para que aqueles que têm interesse em investir e realizar o transporte possam apresentar, se habilitar. E, a partir da habilitação, nós temos uma empresa selecionada para elaborar os projetos de implantação do transporte aquaviário. Muito bom. Então, vai abrir agora para que empresas possam participar, se colocarem à disposição, enfim, demonstrarem interesse em operar o transporte marítimo na Grande Florianópolis. Antes de eu entender... Qual é a diferença disso? Alguém vai dizer que, vai lembrar, quem acompanha, em 2012 foi feito um PMI, uma manifestação de interesse, igualmente. Tem dois pontos que eu queria destacar, que são bem diferentes do contexto atual. Primeiro, que lá nós não tínhamos informações tão consolidadas, a modelagem econômica, como já foi feita pelo BID, e que, repito, sem custo, nos apresentam dados que permitem avançar. E o segundo, e eu acho que é o principal ponto, é de que essa PMI será uma PMI exclusiva. O que significa isso? É a primeira vez que nós vamos fazer uma manifestação de interesse para quem for interessado, em que a gente primeiro vai selecionar a empresa para depois ela fazer a modelagem dos projetos. Uma PMI tradicional, nós abrimos, como o caso da rodoviária Rita Maria, como o caso do aeroporto de Aguaruna, no sul. Nós abrimos ao mercado, e o mercado, em 120 dias, apresenta os projetos. De quatro, por exemplo, na rodoviária, de quatro, ou lá no aeroporto de Aguaruna, interessadas as empresas, a gente acaba selecionando um único projeto. Então, as empresas acabam não investindo de forma que deva, em razão de que não sabe se vai selecionar o seu projeto ou não. Nesse caso, é diferente. Entendi. A gente abre ao mercado 30 dias, as empresas interessadas se habilitam, e nós selecionamos aquela, uma comissão, que representa o maior know-how e expertise para isso. E essa empresa, ela já sabe que o estudo dela vai ser selecionado, e a gente consegue construir isso, de uma forma muito mais efetiva, com a empresa que vai fazer a modelagem. É, define a empresa, e aí sim, ela desenvolve o projeto. Porque senão, as outras empresas vão ficar, eu vou gastar com um projeto, para depois o governo escolher outra, e lá se for dinheiro pelo ralo. Interessante. Agora, o que parte do governo, com relação à infraestrutura, vai ter que construir marina, ou tudo isso é do projeto? Tudo isso faz parte do projeto? Marina, nas cidades que vão ser contempladas, por exemplo. Isso vai ser contemplado pelo projeto, secretário? É isso? Tudo, pelo projeto. São os terminais, né? Obviamente que esses terminais, com receitas acertórias de bares, estacionamentos, restaurantes, e, efetivamente, por parte do Estado, a partir das modelagens que vão vir dessa empresa, que vai ser selecionada, o Estado já se compromete, sim, com questões de desapropriações, questões de acesso a esses terminais, e aí a gente avança dentro dessa parceria público-privada. Muito bom. Vai ser um negócio acessível, secretário? O povo vai conseguir pagar uma passagem? A viabilidade econômica que o BID apresenta era de 6,5, né? A passagem. Lembra lá no início, quando a gente dizia que o transporte nunca ia sair do papel? Porque nós tínhamos uma tarifa de cerca de R$18,00. Lá no passado, o estudo que nós apresentamos e que nós elaboramos e que, com a ajuda do BID, repito, a gente conseguiu chegar, nós chegamos numa passagem, uma tarifa de R$6,50, com uma tarifa reduzida para quem é da região, que a gente chama de tarifa manézinha. Então, a gente acha, de fato, que vai ser altamente possível. A gente acredita muito no projeto. Agora, tem que vencer cada etapa. É lançar a PNI, selecionar a empresa, fazer o processo e aí, depois do projeto pronto, como a gente vai fazer agora da rodoviária, encaminhar para o Tribunal de Contas, fazer consulta pública, fazer audiência. Tem que vencer cada etapa. O mais que a gente deseja e espera isso há anos, se a gente não vencer as etapas, isso nunca vai se tornar realidade. Muito bem. Qual é a ideia do governo? É pontos em Florianópolis e ligando com cidades do continente, Palhoça, Biguassu, qual é a ideia? Vai contemplar quais cidades da grande Florianópolis, na ideia do senhor? Então, a gente bota a modelagem que o BID fez, a gente tem relações tanto da região de Biguassu, como de São José, como de Palhoça, mas a gente deixa aberto também ao mercado e se ele quiser apresentar alguma outra situação que ele está enxergando que seja interessante, ele o possa fazer. Muito bom. Secretário de Infraestrutura, Tiago Veira, conversando com a gente, o assunto de agora é o transporte marítimo. Algo mais, secretário? Alguma novidade que o senhor está por lançar aí no governo do Estado com relação à infraestrutura, secretário? Tem como adiantar para a gente aí? Vai ter, vai ter boas novas aí, Fernando. Aliás, esse final de ano promete em todas as regiões. Mas a grande Florianópolis também, a gente vai fazer um grande pacote de intervenção que já está em andamento. Lá para janeiro, a gente vai anunciar de várias rodovias. Então, a gente procura trabalhar com o transporte metropolitano, com o transporte aquaviário e também com um grande pacote de mobilidade das rodovias estaduais que preenchem aqui a região de Florianópolis. Muito bom. Secretário, só para reforçar que nós aqui do SBT estamos à disposição. O telefone está liberado aqui. Caso o senhor queira esclarecer, informar, Santa Catarina, pode ficar à vontade para conversar com a gente. A gente tem frisado, não é mesmo? Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando tem que cobrar, a gente cobra. E quando tem que elogiar, a gente elogia. Não tem medo nenhum de fazer isso. E o que esse governo está fazendo de infraestrutura, meus amigos, 30 anos. Pouca idade eu tenho, mas não tinha visto ainda, não. Não tinha visto ainda, não. Então, gente, é um investimento muito alto. Pode falar. A gente usa um pouquinho desse canal importante de comunicação para dizer que ainda é o começo. Nós temos um grande pacote de projetos para todas as regiões do Estado. Muito bem. Tem obras históricas como a Ponte do Rio Araranguá, 280 no Norte, em Jarubá. A gente tem várias obras que você também cortou no Oeste Chapecó, aeroporto de Correapinto, enfim. Mas o fato é que nós temos um grande pacote de projetos e a gente vai lançar muita obra em 2022. A gente torce, né? A gente torce. A gente torce. Porque é o bem de Santa Catarina. Obrigado, secretário. Está aí. Parabéns pelo trabalho. E a gente aguarda que venham novidades. E mais uma vez nos colocamos à disposição para contar para o povo de Santa Catarina. Tiago Veira, secretário de Infraestrutura, conversando com a gente ao vivo aqui no SBT para todo o Estado. Obrigado, secretário. Eu tenho o Paulo ao vivo. Deixa eu ver o Paulo. Cadê o Paulo? Está chegando aqui. O Paulo Henrique, o que está acontecendo? Onde é que ele está, irmão? Está dirigindo. O Paulo tem trânsito. Segura a mão do volante aí. O Paulo Henrique, vamos lá. Onde é que você está agora, Paulo Henrique? Qual é o motivo da sua... Agora ele vai falar do mutirão? Confirma para mim. Ou é a bomba? Você veio meio que um negócio de bomba e fiquei com a bomba na cabeça aqui. É a bomba agora ou não? Hein, ô, hermano? Confirma para mim. Fila na BR-101. O Paulo Henrique está tentando mostrar um mutirão de renegociação de dívidas em Biguassu, mas não está conseguindo chegar lá. O que aconteceu, hein, Paulo Henrique? Pois é, Fernando. Bom dia a você, bom dia a todos. A gente estava a caminho de um vivo para falar sobre esse mutirão de renegociação do PROCON Municipal de Biguassu, mas a gente se deparou com isso daqui. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Dionei Pacheco mostrar um pouquinho. Nesse momento, são mais de 10 quilômetros de fila para quem sai de Florianópolis, vai sentido norte do estado. A fila, a gente começou nela entre São José e Biguassu, mas ela já está na alça de acesso para Florianópolis realmente, hein, ali na Via Expressa. O que se tem de informações preliminares é de que um caminhão do SEDEX, inclusive, teria sofrido um acidente grave aqui em cima da ponte Três Iachos, no centro de Biguassu, aqui na alça de entrada para a BR-101, no centro de Biguassu. A gente está tentando chegar até lá, mas já são mais de uma hora de fila que a gente está enfrentando. Estamos próximos do local e a gente consegue perceber que, tanto a BR-101, quanto a marginal da BR-101, muitos pontos de tráfego intenso, a gente não consegue andar muito, anda e para. Na marginal da BR-101 ainda tem uns pontos piores, que são os pontos de retorno para quem quer voltar sentido sul do estado, de o Ney Pacheco mostrando, nesse momento, muitos caminhões, o que acaba atrapalhando mais ainda o trânsito dos condutores de carros que estão aqui na BR-101. A gente está tentando chegar até o local para mostrar a informação desse acidente, se teve feridos ou não. Bom, segundo o que a gente recebeu aqui, o Corpo de Bombeiros, os socorristas já estão no local e, por isso, esse tráfego continua mais intenso ainda, porque tem também o serviço do Corpo de Bombeiros atendendo os feridos que estão lá. A gente vai entrar daqui a pouco com mais informações, mas o que se tem é, o motorista que for sair de Florianópolis se prepara para pegar fila, porque a fila já está entrando na alça de acesso para Florianópolis, sentido norte do estado, tudo completamente parado. Volto contigo aí, Fernando. Boa informação, Paulo. Obrigado por entrar. O Paulo seguiria, então, até Biguassu para mostrar um mutirão de renegociação de dívidas. Aliás, reforço a informação, é só procurar o Procon de Biguassu, 15 dias para você renegociar suas dívidas. E aí, o Paulo deu de cara com esse acidente na BR-101, sentido norte, viu, gente? Sentido norte, o trânsito praticamente parado, olha aí, andando muito, muito lento mesmo, neste momento. E segundo a informação que o Paulo trouxe para a gente, essa fila já alcançando a alça de acesso à capital na saída ali da BR-282, a via expressa para quem faz o contorno no sentido norte do estado. Vai ser, então, uma tarde muito complicada no trânsito da Grande Florianópolis. A previsão está aqui, ó. Em imagem para você, a reportagem, o Paulo Henrique está por lá, o nosso Dilnei Pacheco mostrando para você o trânsito completamente travado, travado. Agora, para você, meio-dia 36. Quem segue no sentido Biguassu, sentido norte, vai ter dor de cabeça. É a informação ao vivo para você. Eu estou com sete minutos, sete minutos para o Arliss chegar na casa do governador e mostrar para a gente essa suspeita de bomba. Olha, o que está acontecendo? Já tenho a imagem? Aí está. Não, olha aí, gente, isso aí é bomba de fato, hein? Tem que saber agora se é de verdade. Olha aí, ó. Esse é o artefato, quando a imagem mostra uma bomba de fato. Porque muitas vezes tem uma suspeita de bomba, mas é algo que não é identificado. É um objeto que não é identificado. Não dá para entender o que é. É uma caixa, por exemplo. É, no aeroporto era um respirador, né? Era um respirador, uma parte de um respirador. A gente já viu na Beira-Mar Norte que era uma caixa de sapato. Agora, a imagem mostra uma bomba. E ela está muito perto da casa do governador Carlos Moisés na Agronômica. Eu tenho essa primeira imagem para você. Veja só, veja só. Dinamite, hein? É dinamite, irmão? Você que entende bomba? Bomba na casa do governador, perto, perto da casa do governador neste momento. O nosso Alis Amaro está chegando lá com a reportagem ao vivo, meio-dia, 37. A gente já busca informações de como está o governador, se ele está em casa neste momento. A casa da Agronômica é a residência oficial onde acontecem... Deixa a bomba aqui, deixa a bomba. Deixa eu mostrar para o pessoal de casa a imagem que foi encontrada, não é mesmo? E mostra, de fato, não é mesmo? Uma banana dinamite, pelo que entende bomba, né? Uma banana dinamite. Pode botar a bomba. E a residência oficial do governador, ela recebe muitas autoridades. O governador cumpre a agenda ali, cumpre a agenda, reuniões, não é mesmo? Encontros de trabalho com outras lideranças, é ali que ele recebe prefeitos, autoridades políticas nacionais, é na residência oficial, não é mesmo? Que tem entrada pelo bairro Agronômica, mas também lá pela avenida Beira Mar Norte. São duas entradas na casa da Agronômica. E essa bomba foi localizada agora pela manhã. É uma suspeita. Não se sabe, pode ser uma bomba de brincadeira essa daí? É, pode ser de mentira. A gente está mostrando para você a imagem de uma bomba, fato. Agora, ela pode ser uma bomba fake, uma bomba de mentira? Não é mesmo? Pode ser uma bomba de mentira, mas também como pode não ser. Por isso, o esquadrão antibombas já está lá, que é o procedimento de praxe, minha gente. Qualquer denúncia, suspeita de bomba, sendo um objeto semelhante ou não, para tudo, isola o local e chama o esquadrão antibombas. Os homens preparados, treinados para retirarem esse objeto daí, levar até um local seguro e forçar esta explosão. Inclusive, eles promovem uma explosão em um ambiente seguro, justamente para evitar danos maiores. Neste momento, o Arles Amaro está chegando lá, coletando as primeiras informações, a nossa equipe de produção já também buscando informações oficiais do governo do Estado, não é mesmo? Vamos ver se se manifesta a Casa da Agronômica com relação a agendas, se o local já está fechado, se existe uma segurança reforçada por lá, o que está acontecendo com o governador Carlos Moisés neste momento, no exato momento em que a gente registra para você uma suspeita de bomba na casa, perto da casa do governador. Já já, novas informações para você sobre isso, ao vivo. Você conhece a Escola do SESI? É isso mesmo, eu vou falar para você mais sobre a Escola do SESI. Deixa eu voltar para cá. A Escola do SESI, lá na Escola S do SESI, é assim que ela é conhecida, Escola S do SESI, Teoria e Prática andam juntas e os alunos aprendem colocando a mão na massa com atividades interdisciplinares e muito divertidas. Hoje, a tecnologia está em tudo, é ou não é? E a Escola S é super conectada, mas dela, isso vai muito além. Os alunos também podem participar e compartilhar experiências entre si, acompanhar o que está acontecendo no mundo e cultivar hábitos saudáveis. É isso mesmo, por exemplo, horta, cozinha experimental, atividades esportivas, olha que legal. E para dar o apoio que seu filho precisa, os projetos são pensados para desenvolver competências socioemocionais. É por isso que a Escola S prepara o seu filho para o futuro, prepara o seu filho para a vida. As matrículas estão abertas e ainda dá tempo de garantir 20% de desconto na primeira mensalidade. Mas não perca tempo, porque são as últimas vagas. 0800-048-1212 ou escolas.com Escola S Uma escola, muitas escolhas. De volta com o SCMID, uma pedra despencou na Serra do Rio do Rastro e atingiu um carro. Lembrando que o trânsito por lá deve ser liberado amanhã depois da conclusão das obras que prevém justamente evitar casos como este. A Xena está chegando aqui para contar para a gente os detalhes. E agora, Xena, como é que fica? Vai ser de fato liberada a serra? Porque as obras tinham esse objetivo, evitar ocorrências como esta. E sequer foi entregue, não é mesmo? E já acontece o primeiro caso. Conta para a gente os detalhes, Xena. Bom dia. Bom dia para você, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, né? Essa pedra acabou se desprendendo das rochas da Serra do Rio do Rastro e foi um susto para o motorista que estava subindo a serra ontem por volta das seis e dez da tarde, logo depois que a serra foi liberada para os motoristas subirem lá de Lauro Miller em direção a Bom Jardim da Serra. O motorista Pedro Gonçalves Fontana, comerciante de São Joaquim, contou que estava subindo a serra sozinho e já na metade do trecho de subida a pedra rolou para uma cachoeira onde não havia a contenção e aí atingiu o veículo. Ele levou um susto e saiu rápido do veículo por sorte então a pedra não atingiu ele ali dentro do carro, ele conseguiu sair e a pedra só atingiu realmente o carro. Após o incidente então o boletim de ocorrência foi registrado lá na Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra no posto da Serra do Rio do Rastro e o trabalho de remoção da pedra então foi feito de retirada e limpeza da pista pela empresa que está fazendo o trabalho de contenção das rochas ali da Serra do Rio do Rastro. A Secretaria de Infraestrutura do Estado emitiu uma nota hoje dizendo que a pedra se deslocou de um ponto próximo a essa contenção que demonstra a importância então das obras realizadas por lá. A intervenção foi feita nos 25 pontos críticos com maior potencial de deslizamento e a rocha que se deslocou lá não estava dentro desse conjunto. A Secretaria de Infraestrutura do Estado ainda destaca que está atenta e que se preciso fará um mapeamento para novas intervenções caso identifique a necessidade. Lembrando então que as obras de contenção das encostas da Serra do Rio do Rastro terminam amanhã e o trânsito vai ser liberado totalmente para os motoristas que sobem e descem a Serra do Rio do Rastro amanhã quinta-feira a partir das 7 horas da noite. Fernando, volto com você em Florianópolis. Boa Xena, obrigado pela informação da Serra. Eu vou direto com o Paulo Henrique que ele está num acidente que aconteceu na BR-101 está travando o trânsito na BR-101 no sentido norte neste momento. Eu tenho o Paulo já está no local acidente com dois caminhões pode contar os detalhes Paulo. Bom dia novamente Fernando pois é nesse momento a gente consegue perceber que o trânsito já está fluindo pessoal da Arteres Litoral Sul empresa responsável aqui pela concessão da BR-101 já está fazendo o trabalho de remoção dos dois caminhões segundo o que passaram para a gente Fernando foi um acidente envolvendo esse caminhão e um caminhão do CDX dos Correios o que passaram para a gente foi que esse caminhão transitava normalmente na direita e então o caminhão do CDX transitava na faixa esquerda e esse caminhão aqui transitava na faixa direita um pouco à frente do caminhão do CDX o motoqueiro acabou cruzando a frente desse caminhão e para ele não passar por cima do motoqueiro ele jogou o caminhão para a esquerda onde ele bateu a lateral traseira aqui a traseira esquerda a gente consegue perceber até que o pneu chegou a furar olha só nas imagens do repórter cinematográfico o eixo do caminhão chegou a quebrar também o pessoal da Arterias Litoral Sul nesse momento trabalhando agora para consertar e conseguir tirar os dois caminhões o outro caminhão envolvido no acidente foi o do CDX que está ali atrás Fernando por sorte não tiveram feridos mas o caminhão do CDX quase caiu dentro do riacho ele chegou a subir a mureta passando por onde os pedestres tem ali o acesso para conseguir passar a ponte ele subiu e quase caiu dentro da água a gente consegue perceber que foi um acidente bem feio a lateral traseira ali do caminhão que a gente acabou de ver bateu na frente desse daqui e os dois acabaram colidindo e teve uma confusão aí na pista como a gente falou anteriormente Fernando a gente estava se dirigindo para um local aqui em Beguaçu para falar sobre a questão da renegociação de dívidas do PROCON a gente pegou essa fila na entrada do cemitério de Barreiros então foram mais de uma hora até a gente chegar aqui no local nesse momento a gente consegue perceber através dos aplicativos de que a fila ela já chega na alça de entrada da capital mesmo com o trânsito fluindo nesse ponto a gente consegue dizer para o motorista que for sair de Florianópolis que vai ter que ter um pouco de paciência os pontos de tráfego intenso ainda existem na BR e na Marginal e olha vai demorar até ele conseguir passar desse ponto aqui muitos caminhões na rodovia e o pessoal da Erteres Litoral Sul trabalhando para retirar esses dois aqui que já se encontram na Marginal fora de risco para os outros condutores volto com você aí no estúdio Fernando boa Paulo obrigado pela informação Paulo está na BR-101 Biguaçu Grande Florianópolis sentido norte para quem está chegando agora para quem está ligando a TV acidente envolvendo dois caminhões este dos Correios e um outro que está à frente para evitar uma colisão contra um motociclista um dos motoristas de um desses caminhões teve que tirar o caminhão da pista e aí colidiu no que vinha logo atrás detalhe o Paulo está confirmando para a gente a fila está chegando em Florianópolis no sentido norte agora com o trânsito liberado os caminhões já foram removidos da faixa de enrolamento o trânsito voltou a fluir nas duas pistas é importante que a PRF puxa esse trânsito para que a fila ande de fato e o trânsito não se forme na região da Grande Florianópolis para quem está sentido biguassu neste momento a reportagem do SBT percorrendo a Grande Florianópolis ao vivo Marista Fernando essa última terça-feira foi de comemoração o SCSBT recebeu o prêmio catarinense de excelência um reconhecimento de empresas que buscam melhorar os resultados pensando sempre nos funcionários e nos clientes eu estava lá e a gente mostra a reportagem agora vamos ver pela quarta vez o SCC SBT conquistou o prêmio catarinense de excelência o grupo foi reconhecido pelo comprometimento em buscar fazer o melhor por seus clientes funcionários e telespectadores é um sentimento de dever cumprido o SCC tem uma grande equipe uma empresa focada em gestão em fazer melhor com menos e entender para atender os seus clientes e eu acho que nessa junção de fatores faz com que o SCC seja uma empresa especial diferente a premiação foi na categoria nível 3 com 500 pontos estamos muito felizes com o prêmio realizados e mostra que estamos no caminho certo o prêmio é uma iniciativa do movimento catarinense pela excelência e acontece desde 2004 a avaliação das empresas é feita com base em requisitos da Fundação Nacional de Qualidade esse prêmio tem quatro categorias que vão de medalha a troféu mas para as empresas conquistarem esse reconhecimento é preciso de alguns diferenciais as empresas tem que ter tem que ser visionários tem que antecipar os movimentos reduzir os riscos corporativos ter práticas de gestão adaptadas às mudanças serem pioneiras serem inovadoras na ocasião a nova diretoria do movimento também tomou posse Roberta Amaral presidente do grupo SCC SBT assumiu como presidente do movimento catarinense pela excelência o meu sentimento é de desafio é o desafio de fazer com que o movimento pela excelência da gestão em Santa Catarina fique cada vez mais forte e cada vez mais prestando serviço à sociedade catarinense uma busca por melhorias na gestão e nos resultados para a empresa para os clientes e para os colaboradores a excelência em todos os sentidos a excelência nos serviços a excelência na gestão de pessoas a excelência nos resultados no planejamento oito minutos faltando calma da tarde eu falei para você agora que chegou a informação de uma suspeita de bomba não é mesmo na região do bairro agronômica onde fica a residência oficial do governador do estado eu já tenho o Arles Amaro ao vivo ele está lá no local onde essa bomba foi encontrada para confirmar para a gente que objeto é esse hein o Arles Oi Fernando bom foi confirmado então pelo esquadrão Antibombas e também pelo batalhão de operações especiais da Polícia Militar o BOP que tratava esse então de um simulacro ele foi localizado aqui neste posto de combustível onde a gente está a gente vê algumas viaturas do BOP aqui que estavam interdigitando a área é um trabalho de protocolo até que se comprove que tipo de objeto era eles têm que fazer esse trabalho de isolamento para garantir a segurança da população e até dos próprios homens que trabalharam nessa ocorrência onde o BOP foi chamado aqui do meu lado o comandante do BOP o Tenente Coronel Lúcius que vai trazer para a gente as informações agora ao vivo aqui no SCC Meio Dia Tenente Coronel que tipo de material se tratava o que vocês localizaram ali naquela lixeira aqui nesse posto de combustível bom dia para você bom dia a conclusão é que é um objeto suspeito de ser bomba foi uma ocorrência que demantou de um histórico desconhecido foi um transeunte que uma pessoa que passou por ali viu um objeto semelhante a uma bomba avisou alguns bombeiros militares que estavam abastecendo aqui próximo que avaliaram e também ficaram desconfiados com relação ao resultado acionaram a polícia militar então os policiais militares do 4º Batalhão de forma muito sábia executaram os procedimentos operacionais padrão de isolamento e acionamento do grupo antibomba então a partir de uma análise preliminar havia indícios de ser um simulacro mas dentro do procedimento operacional padrão objeto suspeito de ser bomba ele deve ser tratado como bomba porque nós temos a premissa que o explosivo com o explosivo só se erra uma vez se ocorre uma eventual explosão com certeza dependendo das pessoas que estiveram próximo desse raio mortal pode ter um resultado bastante gravoso a vida das pessoas Presidente Coronel Lúcio junto com a bomba junto com esse artefato esse simulacro foi encontrado algum outro tipo de objeto que possa identificar a possível origem quem é que colocou já foram solicitadas imagens de câmera para identificar quem é que fez esse tipo de ocorrência então todo esse trabalho de investigação é trabalho da Polícia Civil trabalho da Polícia Judiciária no nosso caso a gente trabalha somente em deixar o local seguro e na desativação nós fizemos a técnica de emprego de um canhão disruptor com o intuito de romper o objeto suspeito e permitir essa análise do policial militar feita essa análise a constatação a gente juntou todos os restos desse simulacro vamos fazer a elaboração de um parecer técnico também vamos procurar encaminhar para o Instituto Geral de Perícias para algumas análises e aí todo o trabalho de investigação fica em cargo da Polícia Civil entre a chegada do BOPE aqui Tenente Coronel e até a resolução do caso levou quanto tempo mais ou menos? a equipe alcance se iniciou em torno das 11 horas mas a gente procurou ser bastante comedido com relação a esse isolamento preliminar para de fato não interferir na rotina da cidade a gente procurou ser bem preservado da forma das decisões que foram tomadas e só promovemos o fechamento total das vias quando houve de fato a intervenção com o emprego dos nossos equipamentos porque esse é um ponto mais sensível é um momento mais sensível quando a gente lida com bombas explosivas mas deu tudo certo com relação aos procedimentos e a missão foi cumprida Perfeito Obrigado Tenente Coronel Lúcius do BOPE dando as informações aí pra gente JK é isso então a gente volta com vocês do estúdio tudo resolvido por aqui tratava-se então de um simulacro agora fica a cargo da Polícia Civil identificar quem foram os autores dessa brincadeira de mau gosto que deixou o trânsito bem complicado aqui neste final de manhã aqui no bairro da Agronômica estamos a 700 metros mais ou menos da residência oficial do governador então o fato que preocupou bastante os policiais militares mas até agora tudo resolvido por enquanto agora eu trabalho pra Polícia Civil viu Fernando eu volto contigo Graças a Deus né Arles não era nada mais grave próximo de um posto de combustíveis graças a Deus não se confirmou era uma bomba de brincadeira né uma bomba de brincadeira obrigado viu meu caro Arles Amaro tá mostrando pra gente então confirmada a informação dessa bomba que encontraram ali próximo da Casa da Agronômica no bairro Agronômica em Florianópolis uma bomba de brinquedo vamos resumir assim não tem perigo este artefato falso que foi encontrado agora pela manhã hoje foi lançado no Tribunal de Contas de Santa Catarina uma nova forma de acessar dados se trata do painel de oportunidades do TCE Santa Catarina que está dentro do site do Tribunal de Contas ou seja ficou mais simples o cidadão visualizar as contas e gastos do poder público seja do Estado do Governo do Estado ou então dos municípios o presidente do Tribunal de Contas Adircelio de Moraes explicou que essa parceria com a comunidade é uma forma de fiscalizar o bom uso do dinheiro público esse é um processo que é gradativo já vinha num processo de crescimento de incremento da transparência a gente aposta muito no controle social como um grande aliado do Tribunal de Contas que é responsável pelo controle institucional além de contar com uma parceria dos bons gestores a gente conta com o apoio do cidadão e a transparência é uma ferramenta para que esse diálogo enfim essa interação entre controle social e institucional funcione da melhor forma o site para acessar é www.tcesc.tc.br ele está de volta depois de suas férias é isso é o Cláudio Prisco Paraíso tudo bem Fernando como é que está foi bem de férias é bem aproveitou bastante estivemos para o nordeste nordeste é tivemos a oportunidade de conhecer eu já conhecia mas mais profundamente a terra de canalheiros olha voltou com o canalheiros pensei que você tinha esquecido do canalheiros e sabe que o melhor termômetro são os motoristas de táxi e aí vai ganhar a eleição e aí o seguinte Renan Filho governador reeleito filho de canalheiros tem boa aceitação realiza boa gestão em compensação a imagem e a credibilidade do pai olha na lona como de resto em todo o país muito bem Thaís aí as histórias do Prisco de volta hoje com a política primeiro assunto Prisco vamos lá fecha-te a Cris aqui a esquerda Fernando de máscara e bem a esquerda na ponta máscara preta o senador Dário Berg ao lado o prefeito de Brusca Arivec logo à direita de camisa azul Mauro Mariani que foi o candidato do MDB ao governo do estado ficou fora do segundo turno na cabeceira Celso Maldana presidente do partido e ali atrás ao meio Antídio Lunelli tomando um cafezinho isso foi Fernando na segunda-feira pela manhã agora ontem à noite a foto do outro lado sim o senador fazia aniversário ontem e à noite teve uma festa com o PSB em Brasília aqui à esquerda Márcio França ex-governador de São Paulo do PSB o seu irmão Djalma Berger que já foi parlamentar do PSB e à direita ali barbado ao lado de Dário Berg um dirigente do PSB e à direita o ex-governador de Celso Ramos Juliano Campos que é quem está cataneando a filiação de Dário Berg ao PSB para vir a ser candidato ao governo do estado então Fernando na segunda de manhã MDB com o MDB defendendo a sua pré-candidatura 36 horas depois já as voltas com pelo visto com os futuros corregionários do PSB o que não é muito estranho tratando-se de Dário Berg o MDB é o sexto ou sétimo partido ao qual se filiou foi duas vezes prefeito de São José 96 e 2000 ambas pelo PFL mas quando transferiu domicílio eleitoral para a capital e se elegeu pela primeira vez em 2004 foi pelo PSDB e em 2008 já pelo MDB então é de acordo com os interesses eleitorais e também porque ele não cria relacionamento e convivência nas siglas por onde passa basta perguntar a seus ex-corregionários por quê? porque é só para o grupinho de São José ele não cria convivência e raízes com o partido no qual está militando e por isso já está desembarcando do MDB que não quer de candidato a governador não inclusive ele foi informado que nem a reeleição ele iria porque já ganhou de graça esse mandato em 2014 quando Mauro Mariano desistiu de ser candidato ao Senado e Berger que ia à Assembleia ganhou de graça essa candidatura e se elegeu exclusivamente graças ao MDB e não deu a mínima para o MDB quando chega a eleição daí ele começa a viajar começa a conversar com os partidários durante o ano durante o mandato é sempre trabalhando para aquele pessoal que o colocou na vida pública que são lideranças de São José portanto está liquidada a fatura nossa se não ainda a ficha mas vai para o PSB só que só que a especulação é outra a França tem dito o seguinte se Geraldo Alckmin quatro vezes governador de São Paulo não concorrer como vice de Lula da Silva na disputa presidencial um desejo do PT só se Alckmin não for maluco para fazer isso mas se ele for mesmo ao governo para um quinto mandato em São Paulo sabe qual é o nome preferencial? para vice do Lula? Hã? Dário Berger? Dário Berger ou seja brincadeira tem hora e pelo visto Márcio França é um grande piadista vamos ao próximo telão? aí está aqui já foi ontem ontem não também na segunda também na segunda mas à noite aqui à esquerda de microfone como animador o presidente nacional do PSD Gilberto Kassab e os três de mãos levantadas os três pré-candidatos Napoleão Bernardes Raimundo Colombo e João Rodrigues depois é uma outra foto os três sentados um partido Fernando que tem três candidatos não tem candidatos é como o MDB falamos agora há pouco tinha Dário Berger que já está fora praticamente mas tinha Dário Berger Antídio Lunelli e Celso Maldana mas Celso já já puxou o freio da arrumação está fechado com Antídio portanto consumada a transferência de Dário para o PSB sobra Antídio e a possibilidade de Moisés chegar essa ideia Moisés assinar no pequeno partido e o MDB apoiar não existe se for para ser candidato com apoio do MDB é filiado daí tem que haver um entendimento entre Moisés e Antídio Lunelli e aqui no PSD são três pré-candidatos João Rodrigues já deixou claro não veio com imposição de Rodrigo Pacheco que vinha para essa reunião e acabou cancelando na última hora ficou em Brasília em compromissos com o presidente do Senado do Congresso se vierem com imposição de Rodrigo Pacheco eu estou fora porque ele está comprometido com a reeleição de Jair Bolsonaro João Rodrigues já Raimundo Colombo e Napoleão Bernardes aceitam Rodrigo Pacheco mas então isso tudo vai depender as composições regionais estaduais vai depender do cenário nacional essa que é a grande verdade se o PSD lançar um candidato a presidente evidentemente que o PSD vai ter que dar o palanque para esse candidato aqui já se fala na possibilidade do MDB também tentar atrair o PSDB é possível na realidade estadual mas como é que fica lá em cima se o PSDB em convenção em prévia escolheu João Dória então é tudo muito delicado próximo telão para fechar o raciocínio esse almoço foi ontem na Assembleia as bancadas do PSD e do MDB sim porque o PSD está vendo que o MDB está conversando com o PSDB o PSD não quer ficar fora até porque já foram aliados em várias eleições só não a de 18 mas foram aliados em 10 e 14 o PSDB já foi aliado do MDB lá em dois quando o Luiz Henrique derrotou Esperidiolmi na reeleição então é todo um jogo local Fernando mas que depende lá de cima mas o PSD não quer ficar desgarrado se o MDB está conversando com o PSDB tem Antídio e Moisés nós queremos conversar também quem sabe aí cada um lança um candidato um ao governo outro ao vice e outro ao senado MDB PSDB e PSD mas depende do contexto federal da disputa presidencial próximo telão e agora de manhã o que que ocorreu pode fechar tem a Cris Simone Tebit foi pré-candidata confirmada como pré-candidata do MDB inclusive essa foto é de hoje de manhã Michel Temer não compareceu mas gravou um vídeo pra sorte de Simone Tebit o quarteto de ouro entre aspas do MDB não marcou presença os senadores Renan Canalheiros e Jader Barbalho e os ex-senadores Romero Juca e Onísio de Oliveira é o quarteto que tem uma tripa de encrenca na justiça é uma beleza é uma façanha isso é bom sinal pra ela porque a banda podre do MDB não marcou presença presidente de vários outros partidos compareceram Simone Tebit vem a ser a nona pré-candidata à presidência da república mas a primeira mulher temos aí a polarização Lula e Bolsonaro e outros sete candidatos agora com a entrada de Simone Tebit e passa uma sensação de renovação e de um contexto de uma mulher candidata nós temos aqui o trecho inicial e o trecho final de um vídeo de quase quatro minutos exibido hoje onde ela questiona essa polarização nefasta entre petistas e bolsonaristas e se apresenta como uma alternativa para tentar arrumar o país vamos rodar o primeiro trecho o momento do Brasil é grave em pleno século 21 velhos problemas assustam as famílias brasileiras muito bem agora o trecho final por favor Tecris eu sou Simone Tebit mulher mãe professora advogada sou uma política e quero ser a próxima presidente do Brasil olha um belíssimo quadro muito preparada mas o MDB tem mania de ficar beliscando aqui ali e tal mas na hora o MDB acaba compondo com alguém acaba compondo com alguém pô ficaram um tempão com o Fernando Henrique depois um tempão com o Lula e Dilma depois veio o Michel e eles estão sempre se arrumando pois é Dória já declarou que quer uma mulher de vício mas colocaram o nome para ver o que vai dar nas pesquisas como ocorreu com o Podemos em relação a Sérgio Moro e ele está aí despontando já com dois dígitos como o nome de maior viabilidade da terceira via verdade que são sete nomes já além dos dois Lula e Bolsonaro próximo telão João Dória do PSDB Pacheco do PSD Sérgio Moro do Podemos e tem outros três além de Simone portanto tem que observar agora tudo levava a crer que o nome de Simone era para compor como você bem disse de vice mas se ela aparecer bem Sérgio Moro está dando dor de cabeça para Ciro Gomes que perdeu muita substância nas pesquisas e Sérgio Moro cresceu especialmente em cima dele não tanto em cima de Bolsonaro vamos observar Dória em placa Prisco Dória eu não vejo nenhuma perspectiva é um factoide não balão de ensaio o PSDB perdeu a oportunidade cidadão preparado competente mas arrogante e que não agrada não tem apelo popular o PSDB perdeu a oportunidade de lançar algo novo não escolheu o melhor e para encerrar o último telão que temos aqui pode fechar o deputado federal Rogério Mendonça que já foi prefeito de Ituporanga entre mandatos de deputado estadual e federal são oito além de prefeito e vice-prefeito da sua cidade natal ao centro ministro Onyx Lorenzoni do trabalho da Previdência e à direita Rafael Penzete que é chefe de gabinete de Mendonça jornalista e que vai sucedê-lo como candidato à Câmara Federal pelo óbito do Vale do Tajair e pelo MDB Peninha vai ficar fora da eleição vai ficar fora da eleição e aí já se especula abertamente em Brasília considerando a longa amizade que ele tem com o Jair Bolsonaro eram vizinhos de Câmara de gabinete em Brasília na Câmara dos Deputados e foi quem trouxe Bolsonaro pela primeira vez a Santa Catarina são muito próximos tem tudo para emplacar como ministro ou do turismo ou mesmo no Ministério de Onyx já que ele vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul seria um catarinense emplacando no primeiro escalão da República meu caro Fernando obrigado Príncipe abraço intervalo a gente volta em instantes no início desta semana na notícia sobre o assassinato de um motorista de aplicativo na região norte mostramos imagens do portal Cardoso Notícias de São Francisco do Sul ressaltamos que as imagens são do portal Cardoso Notícias que fez toda a apuração das informações no momento do fato de forma brilhante agradecemos agora porque utilizamos a imagem do portal estamos neste momento reforçando não é mesmo que o belo trabalho do portal o belo trabalho do portal nos fez também conseguir mostrar para você aquela imagem então registrado a foto a imagem era do portal Cardoso Notícias vamos ficando por aqui agradecendo a sua companhia amanhã a gente está de volta se Deus quiser viu Maria Estera amém Fernando Maria cuide tchau para você e a gente fica com a tarde a nossa vamos lá